Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 22 de Darkwood e hoje, rapaziada, na verdade hoje não, no vídeo passado a gente consertou o nosso gerador, o nosso gerador, o nosso compressor, enchemos o nosso bagulho de oxigênio de água e cara, demos uma boa explorada no mapa, mano, eu acho que não tem mais nada nesse mapa que eu não vi, só tem um local que eu não fui, que marcaram no meu mapa, eu não sei como, eu nem lembro porque, é a toa de rádio, mano, mas eu acho que a toa de rádio não vai ter nada, deve ser só loot, igual o buraco que ele marcou, o buraco eu lembro, foi o doutor, ele me falou, ah, tem uns buraco por aí, tá ligado, vai até ele, mas essa toa de rádio eu não lembro, mano, eu lembro que já falaram essa toa de rádio, mas deve ser só loot, mano, e como eu tô cheio de loot, eu não consigo mais vender item, não consigo mais fazer item, eu tô tão cheio, que cara, eu vou, eu vou, eu vou deixar a toa de rádio pra Deus, viu, esse provavelmente vai ser o último episódio, provavelmente, que eu não sei, eu imagino que queimar a árvore seja a última coisa, então, vambora, o que que tem aqui, massa, mano, faz muito tempo que eu joguei, muito tempo que eu joguei, eu não lembro de nada, tem metal aqui, concha, mano, eu quero concha, eu achei que eu vou fazer armadura, mano, eu vou levar uma armadura extra, aqui, taba, madeira, isso aqui eu vou vender, isso daqui, eu vou jogar no chão, não, eu vou consertar, eu vou consertar meu machado, ai, meu Deus, para, nem começa, o que que é isso aqui, mentira, ele tá com besouro, para, ah, mano, tá com besouro na frente do, do Cristóvão Colombo aqui, mano, do músico, ô músico, deixa eu falar rapidão com você, mano, eu estava com medo que você não fosse voltar, exibir item, cara, carne estranha, ele come carne estranha, talvez eu devesse dar isso para o garoto, ele parece estar faminto, dar a ele, Ah, obrigado, senhor, você é tão bondoso, mas eu não tenho nada, nada que eu possa te dar, o menino se inclina sobre o lado esquerdo e busca algo com a mão direita, eu ouço o som de um tecido rasgando, ele me passa um pedaço de corda que fazia parte de sua roupa esfarrapada, não precisa, ele me deu uma corda, é uma espécie de corda, você pode fazer muitas coisas com uma corda, Trapos, ah, fazer um nó, amarrar ou segurar suas roupas sujas nele, ah, mano, eu já tentei dar comida para ele, eu quero tentar dar minha comida para ele, tá ligado, batata, sei lá também o que eu tentei dar para ele, não carne podre, ele come carne podre, faz sentido, ô, eu estava muito triste que não tinha conseguido dar comida para ele, que bom, que bom que eu tentei falar com ele antes, velho, tá, deixa eu vender então as carnes podres, que eu nem lembrava que está no meu inventário, vamos vender esse aqui logo, boa tarde, ô três, eu quero vender, Isso, cara, quero vender, pílula, eu quero comprar, isso, 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 cara, que eu estou indo embora, não sei se eu vou voltar, eu vou comprar prega, o que eu sei que está faltando, e madeira, nossa, mano, eu tenho três mil reais com esse vendedor, velho, e pílula, e cadê a bateria, eu preciso de bateria também, aí, perfeito, perfeito, ele acena com a cabeça, obrigado, viu, moço, tá incrível, E aqui, mano, nossa, faz muito tempo que eu não jogo, gente, deixa eu desligar meu gerador, aí, vamos pular aqui de novo, vamos guardar os itens que eu não vou levar, cara, eu espero que o jogo não termine assim que eu queimo a árvore, velho, porque se for só isso, o vídeo vai ter dez minutos, cadê, cara, eu vou levar tudo, eu vou me preparar para ir para lá, mano, trapo, vai para o chão, prego, sei lá, cartucho de escopeta, cara, cadê meus cartuchos de escopeta? Não, estou com o máximo, cara, eu não vou precisar de mais do que cinco baterias, né, relógio, gasua, vou levar, com certeza, todas as minhas balas, guarda isso, vou consertar meu machado, aí, opa, botão errado, relógio extra, vou vender, vou fazer mais uma armadura, Cara, eu faço um barril explosivo, velho, é que até pôr no chão, até explodir, não vale a pena, tá ligado, vale a pena mais fazer um coquetel mococove, velho, cadê meus coquetel molotov? Álcool, aqui, dá para fazer, perfeito, eu não estou enxergando aqui no meu inventário se tem algum, mano, se tiver também, é F, vai fazer só isso? Acho que só dá para juntar três, né, deixa eu confirmar, é, só três, então isso aqui vai ficar sobrante, isso aqui é meu, isso aqui também, cara, eu acho que eu estou bem, mano, eu acho que eu estou bem, 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 Armadura extra, vai ficar aqui, cara, tem mais alguma coisa que eu queira levar, mano? Batata, pílula, mano, eu vou levar mais de um, mais de um pack de pílula, Levo gasosa, mano, eu vou levar gasosa, a questão agora é, eu levo madeira e prego, que é sempre bom ter madeira e prego, né, da última vez que eu não trouxe, eu me fudi, porque eu vim parar aqui, né, com zero itens, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira levar, mano, vou levar uma armadilha, uma armadilha, um minha, um minha, um minha, como quem não quer nada, tá ligado? Aí, aqui no meu inventário, pronto, gente, acho que vamos, vamos até essa árvore, se tem alguma coisa para queimar, eu estou levando uma aula com a cove, né, eu não preciso de mais nada, Agora que eu vou começar o dia, apagar minha luz, perfeito, vamos, ah não, calma, calmou, eu vou aproveitar de tudo que eu tenho direito antes de ir, mano, Eu quero beber no meu poço, nossa, outro, outro birucutico explodiu ali, hein, mano, nossa, esse besouro enche o saco, velho, top 5 bichos que não deviam existir, esse, esse besouro, chatíssimo, Barulho é esse? Tem um gato ronronando aqui perto, tá, vambora, agora que eu tomei no meu poço, tempo parado, vai disparar agora, tchabrungue, aí, cadê, eu já mexi, Gente, eu esqueci só de como chega lá, é no vilarejo, né, isso eu lembro, mas como que chega lá? Pra baixo? Ah, é aqui, é aqui, eu lembro, esse foi o primeiro bicho que eu matei pra chegar aqui, pra chegar aqui, cara, não lembro o caminho pra árvore, mano, eu esqueci completamente, tem um caminho pra baixo, né, eu vim pelo caminho por baixo, O que é isso? Mochila, é aqui? Calma, é aqui? Não dá pra passar, ô, desgrama, velho, meu Deus, mano, faz muito tempo que eu vim aqui, eu não lembro, poço, calma, mano, mais os bichinhos que chupa-chupa, Cara, e essa casa aqui, mano, precisa de uma senha, né, chave, na verdade, chave de um chaveiro, eu achei a chave daqui, alô? Raiz entrelaça o interior da cabana, do chão ao teto, o lugar é esse aqui, mano, cama, tô vendo, cama, mesa e banho, aí o fogo do velho, né, Ah, aqui não é uma porta? Gente, não sei o que eu posso encontrar aqui, mas eu tô muito inclinado, mano, mesa, calma, eu vou arrastar essa mesa, tem coisa embaixo 100%, Ah, se não tinha, o que é isso? Croft, pedra brilhante, lampião, pintura de 72, legenda no verso da pintura diz, sete de 82, 72 Cinco de 73, gente, tem alguém andando na casa, verso da pintura diz, seis de 78, quatro de 79, as flores estão ficando mais escuras, sem graça? Uma legenda no verso da pintura diz, oito de 75, vai ficando cada vez pior a pintura, hein, mano, entendi, mas quem tá andando na casa aqui que eu não curti muito? Cadeira de balanço, arrastar, cara, não vai ter nada embaixo da cadeira de balanço, né, pelo amor de Deus Prateleira, foto, a minha avó, e eu, e minha tia, setenta, 1970, isso é um código de alguma coisa, mano? Pílula, puta que eu não sei usar pílula, viu, jogo? Eu me ensinaram até hoje, é só comer? Eu nunca tentei só comer essa pílula, eu tentei, acho que tentei, deu errado, né? Tá, vários nada nessa casa aqui, parabéns aí, viu? Curti, cara, tinha umas pinturas, vai, tinha umas pinturas, tinha foto da minha tia, da minha avó, e eu curti, curti, o que que é aqui mesmo? Ah, o velho, o que você, o que você está dizendo? Exibir item, item essa aqui? O aleijado puxa foto para perto do rosto, pobre mulher, ele aponta para a senhora na fotografia, ela ficou sozinha quando a filha dela enlouqueceu e fugiu para a floresta com os filhos, essa senhora ficou devastada, não sei o que foi feito dela, os caras dizem que, mesmo com as pernas não obedecendo direito, ela se arrastou para a floresta procurando a filha, isso foi por volta da época que nossos campos estavam sendo inundados, mesmo um cara saudável e forte ia ter uma dificuldade dos empregos, inferno para passar por toda aquela água, que dirá uma velha que mal podia se mover, mexer, ah, tinha história com o velho, ainda bem que eu vim falar com ele também, ô velho, você lembra como chega na árvore, ô meu queridão? Eu vou falar para você que eu não lembro, viu? Aqui, ah, árvore aqui, não, mas eu não quero ir na árvore, ai meu Deus, aqui está ficando muito alto, mano, eu mal consigo escutar, eu quero ir no porão, né, como que chega no porão, mano? O porão é aqui? Alô? Apareceu alguma coisa para eu clicar, não? Ah, onde que é o porão, mano? Gente, eu não lembro, eu já esqueci. O porão não é ali? O porão é ali, pô! Ah, lembrei, 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 100%. Ah, acabou a minha pilha ou ele desligou? Ah não, ainda tem, ainda tem o restinho, eu vou aproveitar todo o restinho de pilha que eu tiver. Aí, perfeito. Agora vamos aí carregar. Tá, eu não preciso de mais de pilha aqui, né, eu acho. Foi-se. Cara, eu vou levar. Aqui, aqui já é o bagulho, mano. Ah, o sapão. Puta que pariu, mano. E lá vamos nós. Aí caiu meu porta-copo. Fica aí, porta-copo. Ah, mas aqui eu preciso de luz, 100%. A luzinha é vermelha, eu lembro. Ah, que o tempo tá pausado, 10 da manhã. Tá bom, eu gosto do tempo pausado, 10 da manhã. Vou de casa? Tinha umas pessoas aqui falando comigo, não tinha? Eu lembro. Eu tenho memória ruim, mas eu tenho memória... Entrei na água. Deu certo? Eu não morri não, né? Ah, mas isso aqui pareceu do sonho, quando eu tenho um sonho. Parece, não fez o mesmo barulho? Salvando, que bom que tá salvando. Oxi. Eu vim parar no barril gigante. Um barril rústico enorme. Pelo cheiro ainda tem muita gasolina boa dentro dele. Isso aqui que eu tenho queimar? Gente, o que eu vim fazer aqui? Não enxergo nada. Cadê meus itens? O quê? Mentira. É... É... Não enxergo. Não vou tá... Oxi. Eu não saio daqui? O que eu tenho que fazer, meu Deus? Barril gigante. Já viu o barril gigante? O que você quer que eu faça, jogo? Eu não entendi. Tem alguma coisa aqui pra eu pegar, mano? Eu tô sem nada. Eu tenho skill? Também não tenho. E aí, jogo? E se eu vim por aqui? Ah, você não esperava por essa, né? Ah, tá trancado. Eu esperava sim. Parabéns aí, os desenvolvedores, viu? Jogaram demais. Ah, e aí? Coloquei a fita aqui, mano. Não enxergo. Ué. Ué. Eita. Isso é uma... Para. Por que que tem uma vaca aqui? O que eu tenho que fazer? Abra. É que eu não enxergo, cara. Por favor. Por que que tá aí? Cadê a vaca? Tá ali. Filha da puta. Quem que tá aí, caralho? A vaca tá morta ainda. Ai, ai. Para. Oxi. O que que tem aqui pra eu pegar? Para, cara. Mas que merda. Ô, mano. Abrindo tudo. O que que tem dentro? Eu não enxergo, mano. Curti, viu? Bacana. Me diverti. Eu vou embora, hein? Você não me desafia que eu vou embora. Eu tô num sonho. Ah, vaca morta. Quer dizer, ela já tava morta, mas... Para, cara. Ela tá desidratada agora, né? Não é desidratada. Não lembro a palavra. Ai, tem um caminho. Mochila. Tocha. Ó, bota a tocha. Aqui, mano. Mas eu queimarei esse barril, mano. Barulhense. Barril gigante. Eu quero botar fogo no barril. Tem gasolina dentro. Como que eu queimo o barril? Eu vou dar mais uma volta. Oxi. Barricada. Uma enorme barricada improvisada bloqueando a entrada para o porão. Alguém ou algo tentou quebrá-la pelo outro lado. Gente, tá muito alto isso. Eu não enxergo nada. Dá pra queimar a barricada? O que o diabos você acha que tá fazendo? E nem embora. Não? Quem é você, louco? Você vai nos matar. Foda-se, filho. Pare. Mãe, o que que eu faço? O quê? Tá maluco? Eu quero vir pra cá. O que que tem aqui? Eu não enxergo. O que é isso? O bicho virou um bricotico, mano. O que que tem aqui, mano? Alô? Tá cheio de corpo. Que horrível. Isso é árvore? Mano, onde é que eu tô indo, meu Deus? Minha tocha vai acabar. Eu não devia ter usado minha tocha pra quebrar o bricotico lá, mano. Tá atrás de mim? Acho que não, né? Cara, isso aqui é eterno? Oxi. Eu tenho que voltar? Não entendi. Mano, eu vou continuar ainda? Eu não sou idiota? Eu vou continuar ainda até o jogo falar que eu não posso ir. Ah, acho que ele falou que eu não posso ir, hein, mano? Ah. O que que eu vim fazer aqui, velho? Eu não entendi. Tem nada pra fazer aqui. Oxi. Você jogou maluquinho? E aí? Eita. Boa tarde. Eu tô virando a carne moída. Para, cara. Me larga. Não tô entendendo nada. Me larga. Eu não tô tomando dano. Ué. O que que tá acontecendo, meu Deus? Eu não enxergo nada. Gente. O que que tinha nesse porão? O que que me deram pra entrar aqui? Calma. Eu já fui? Onde que eu tô? Tô com os meus itens. Meu Deus. Onde eu vi? Cara, eu era um sonho. Ah, era um sonho. Então eu não tava queimando a árvore. Pô, achei que eu tava queimando a árvore, pô. Brilha, brilha. Brilha muito no Corinthians. Caixas. Uma pilha de caixas de madeira vazias e podres, coberta de pequenas raízes. Eita. Ah, eu vou botar aqui, mano. Meu lampião. Pras almas. Ah, tem uma tocha. Não, mano, é tocha. Dá meu lampião. Vamos trocar. Prefiro meu lampião do que a tocha. Obrigado, viu? Caixa. Cara, tem outro inventário gigante. Pra onde que eu vou, mano? Válvula. A válvula do cano está enferrujada, mas parece que está funcionando. Jogar pelo cheiro a gasolina dentro. Abrir a válvula. Calma, calma. Deixa eu dar uma exploradinha, como quem não quer nada, tá ligado? Pô, já estamos aqui? Esse túnel parece diferente. Foi escavado por pessoas, sem cuidado e com pressa. É um milagre ainda não ter desabado. Vamos dar uma vasculhada. Isso é árvore, mano. O túnel de antes está bloqueado por escombros. Olhando por uma fenda, consigo ver raízes gigantes pulsando. Talvez eu possa encontrar uma maneira de destruí-las. Um fogo, né? Meio óbvio. E aqui? Chego. Porra nenhuma. Parabéns. Eita, outro caminho. Mas calmou. Aqui é onde eu estava. Cara, como que eu pude ter sonhado com algo que eu não conhecia ainda? Eu estava aqui no sonho, só que eu não tinha vindo aqui ainda. Boa tarde. Ah, um beco sem saída. Esculpido pelas raízes. Eu preciso queimar, mano. Tá, vamos queimar essa porra? Válvula. Vamos abrir a válvula. Eu agarro a válvula e tento virá-la com toda a minha força. Ela se quebra de repente. Começa a vazar a gasolina dos canos. Ela aos poucos escorre pelo túnel. Cadê a gasosa? Calma, deixa eu pegar. Ah, por isso que ele me deu a tocha. Faz sentido. Devolve minha tocha aí, ô estranho. Vamos botar aqui, ó. Tochinha. Tá, mas cadê a gasosa? Tá aqui? Nem fodendo. Nem fodendo. Eu me botei fogo. Tá queimando a árvore. Tomei uma pílula. Tá, e não vai acabar. Jesus amado. Eu tenho que ir embora? Eu não enxergo. Eu tenho que ir embora? Dá pra quebrar isso aqui? Não. Tá pegando fogo em tudo. Tá pegando fogo, bicho. Eu não enxergo. Continuo no... Ai, que barulho é esse, mano? O barulho é esse? Eu preciso voltar? Por onde eu vim? Ah, o lampinha fica aceso. Mesmo eu sentar com ele no inventário. Nossa, isso eu não sabia, mano. E aqui? Ah, não dá pra ir. Tá, e aí? Queimei a árvore. Não era esse o jogo? Nossa, que horrível, mano. Tá muito alto. Eu não consigo ouvir nada. Eu vou embora, então. Tô indo embora, gente. Falou pra vocês. Boa sorte pra quem fica. Ouço nada. Opa, opa. O que é isso aqui? Porra nenhuma. Eu vou embora, foda-se. Botar meu machado, né? Tô indo embora, hein? A todos interessados, estou indo embora. Estou indo embora. Olha, eu saí do buraco. O meu corpo chora. Nem sei a música também, foda-se. Eu meti o pé desse lugar bizarro, velho. Como que eu saio daqui mesmo? Aí, obrigado, viu? Deixa eu ver se a árvore queimou, velho. Meu Deus, tá tudo queimando. Ah, mas a árvore não vai ser tão facilmente as chamas. Ela tenta sufocar o fogo com suas raízes. Tudo deve terminar amanhã. Mentira que não acabou. Acaba amanhã. Deus amado. Tá tudo pegando fogo, bicho. Tá, então eu volto aqui amanhã. Gente, eu não escuto nada. Tudo bom, aleijado? Fala comigo. Os olhos cegos do aleijado miram hipnotizados as chamas gigantes que consomem a árvore. É como se o velho homem pudesse ver agora tudo claramente. O fogo alaranjado ilumina seu rosto pálido imóvel. Ele curtiu, hein, mano? Ele curtiu. Não. Aí, valeu, viu, rapaziada? Fica pra próxima. Tô voltando pra casa. Tá, então amanhã a gente volta aqui. Pelo que eu entendi. E ó que eu não entendo muita coisa, hein, velho? Tomara que eu esteja entendendo, pelo menos. É pra eu voltar amanhã. Aí, mano, finalmente um pouco de tranquilidade. Nossa, na edição eu vou baixar, velho. Mas eu não consigo ouvir nada. Eu não consigo ouvir nada. Nem meu pensamento. É muito alto, velho. Tronco. Cara, esse cachorro que eu queria ajudar. Mó tempão. Ah, eu tô sem espaço. Não foda-se, né, mano? Nem preciso de cogumelo. Também não vou ficar me forçando. Nossa, porque é 10 horas, velho. Cara, será que eu vou até a torre de rádio? Como quem não quer nada? Como quem tá passeando, tá ligado? Ai, que susto. Vai tomar no cu. Tá, o que eu preciso pra ir? Eu vou na torre de rádio, gente. O único lugar que eu não tinha ido. Vamos aproveitar que eu tenho tempo. Eu nem sabia que eu ia ter esse tempo. E a gente vai lá um pouquinho, rapidão. Só pra dar aquela observada rápida, tá ligado? Só pra não poder falar que eu não fui. Tá dura com álcool. Eu curto a dura com álcool, hein, mano? Pílula. Foi-se. Vou pegar mais uma pílula. Cara. Eu não vou levar. Eu nunca vou. Entenderam? Eu não vou pra lá pra pegar item. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou com isso aqui mesmo, mano. Tá ligado? Foda-se. Eu vou com isso aqui mesmo. Vamos até a torre do rádio. Onde que é meu buraco? Como é que eu entro pelo buraco mesmo? Ah, aqui meu buraquinho. Perfeito. Grande buraco. Tomara que eu não veja aquela centopeia gigante de novo. Porque eu não gosto muito dela, não, mano. Ela me dá medo. Muito obrigado, viu, senhora minhoca? Pelo Fresh Travel. Tá? Onde que é o ator de rádio? É pra baixo. Mentira. Mentira. Não. Não. Ai, mano. Que susto do caralho, velho. Inferno. Me larga. Me larga. Imobilizado. Você não pode se mover por um tempo. Eu tô vendo, viu? Top 5. Nossa, essa aqui me pegou, velho. Filha da puta. Nossa, minha vidinha foi lá. Pro Alasca. Mas eu não vou tomar pílula, não. Tá, cadê a ator de rádio que eu não enxergo? Ator de rádio? É aqui a ator de rádio. Gente, eu não enxergo a ator de rádio. Acho que não tem. É mentira. Ah, mas essa aqui é a ator de rádio? Oxi. Onde que eu tô indo? Olha. Aqui é a ator de rádio. 100%. Tô marcando no meu mapa. Oxi. Não gosto desse barulho, não. Cadáver. A cerca foi despedaçada. Por que tá cheio de corvo? Pode parar. É um ninho do cor... Ninho do corvo. Acabou a minha pilha. Aqui eu não preciso de pilha, mano. Por que tá cheio de corvo aqui? Oxi. Só que aquilo ali não é do bem nem fudendo, gente. Calma. Cadê meu rifle? Fala que eu trouxe meu rifle. Trouxe meu rifle, né, mano? Eu esqueci. Cara, vou dar um tiro nessa porra, velho. Não sei que porra é essa. Oxi. O que que era isso, mano? Tô metendo bala. Foda-se. Banshee morto. Eles tão dormindo, mas qualquer barulho vai acordá-los. Quem? Quem tá dormindo, esquisito? Mano, que lugarzinho bizarro que eu vim me meter, hein, mano? O que que tem pra cá? Fogumelo. Dá pra passar aqui? Não. Bacana. Até agora eu não entendi. Quem que eu não posso acordar? É que eu dei três tiros, tá ligado? Acho que eu já acordei quem não era pra acordar. Alô? Não enxergo nada. Barulho é esse? Gente, tô entrando. Não sei quem é, mas eu tô entrando. O que tem aqui? Não é aqui que é pra entrar? Fogumelo. Que horas são? O que é isso? É Banshee essa porra? Eu não vou gastar bala nem fudendo. Toma a manilba. Banshee morto. É Banshee, mano. Que isso? Vamos descobrir depois de eu matar esses Banshee. Que porra é essa, velho? É um caracol, cogumelo? Caracol, cogumelo? Parou. Gente, eu não curto esse lugar. Não tem nem loot. Não! Vem, Nuba. Pode vir. Ah, mano. Não. Elas desviam. Elas são inteligentes, cara. Para. Me larga. Me larga. Que saco. O que eu vim fazer aqui, cara? Mano, mentira que tem mais. Achei de... Oxi! Achei de Banshee nessa porra. Vou tomar no cu. Vai, filha da puta. O que você tava guardando aqui? Mano, que barulheira dos infernos. Eu não escuto nada. O que que tem aqui? Fazendo barulho. Qual é essa aqui, mano? Ah, Banshee. Oxi! Sumiu? O que é isso? Ah, mentira. Que eu fiz tudo isso pra pegar uma pedra brilhante, mano. Gente, eu vou embora. Tem porra nenhuma aqui, velho. Eu vou embora porra nenhuma. Já vim até aqui. O que mais temos pra cá? Mochila? Ah, e bateria gasua. Mas pra onde que é pra eu entrar com essa tocha? Onde que você quer... Ah, tem um buraquinho aqui. Gente, onde que eu tô indo, meu Deus do céu? Vai, Banshee. Tá bem que elas tão dormindo. Ai, tem um cadáver. Tem um cadáver porque alguém matou. Moquetel, Mocotov. Ah, vai entrar aqui? Ai, dá. Não dá. Eu não entendi o que eu vim fazer aqui ainda. É um Bansheezão isso aqui? É um Bansheezinho. Fechar a porta, né? Porque eu não sou idiota. Cega, minha 12. Ai, eu já limpo mais um inventário. Tudo bom? É Bansheezinho, é Bansheezinho. Toma, Nilba. Oxi! Não tomou, não? Tá brincando comigo. Não! Agora eu fiz a limpa. Tiz pra acabar o fogo? Meu Deus, 4 horas, mano. O que eu vou encontrar aqui? Eu não sei, mas eu tô fazendo a limpa. Vai, fogo! Aí. Não vai ter nada nesses corpos, né? Todo mundo... Para! O que tem aqui? Ah, tá brincando, né, cara? Para de me morder, filhos! Que inferno! Oxi! Morreram de dó? Gente, eu não quero entrar aqui, não. Tem muito Banshee, foda-se. É só item. Nem é item que eu quero, mano. Vou voltar pra casa que já tá tarde pra caralho. Foda-se. Aceito. Dá pra matar isso com tocha? Calma, agora é um teste que eu quero fazer, mano. Calmou também. Cadê minha tocha? Não, botei no item errado, idiota. Aí. Calma, agora é um teste que eu preciso fazer, gente. Ele me deu tocha, então provavelmente eu consigo matar eles com tocha. Vem, filhos. Cadê a mamãe de vocês? Mamãe? Mamãe? O que tem aqui, mano? Não, não tem mais ninguém. Mamãe? A mamãe tá ali. Achei a mamãe. Eu errei? Mentira! Errei? Pula nenhuma. Dei só uma na mamãe. Vai, junta aí de novo, vai. Gente, eu vou embora. Não tem nada aqui, velho. Nossa, que barulheira dos inferno. Oxe! Não tem outro caminho, não, mano? Eu quero muito saber o que tem aqui, mas tá ficando tarde. Ah, tá vivo ainda. Meu molotov foi para onde? Gente, seis horas eu vou meter o pé. Independente de eu ter... Oxe, o que quebrou aí? Independente de eu ter achado o que tem aqui dentro ou não, mano. Sai, filhos! Para. Não me morde. Não vou morrer para branching, né, mano? Isso é... É o que eu não posso ter na minha carreira, gamer. Foda-se. Ai, meu Deus. Silêncio. Graças a Deus, mano. É entrada. Que mané é parar? Tomar no seu cu? Oxila. Mocotel. Meu Deus. Não dormimos novamente. Outro maluco veio aqui à noite. Segundo neste mês. Ele saltou a cerca sobre... Saltou sobre a cerca e tentou quebrar a porta com a cabeça. Eu atirei na bunda dele com um triboçante. Um tranquilizante. Hoje vamos transportá-lo para fora. Desde que essa árvore amaldiçoada apareceu no vilarejo, um número crescente de selvagens vai agar ao redor dos nossos vilarejos. Como eles sabem sobre nós? Eles são psicopatas. Eles são psicopatas. Mal podem falar. Os aldeões em nosso setor ainda não têm ideia do que está acontecendo. Faz 10 anos ou mais. Caralho. Mas quando ficam irritados, tudo o que precisam fazer é entrar na floresta, colocar um pouco de lama na cara e voltam parejando. Hã? Parejanda? Não entendi nada. Stefan me disse que no setor vizinho, os selvagens aparecem principalmente na proximidade do esconderijo localizada perto da entrada do túnel. Não acho que seja uma coincidência. É minha casa? Entrada do túnel é minha casa, né? Tá, mas o que eu vim fazer aqui? Só para eu ter uma ideia. Ah, tem uma caixa escondida, hein? Gasosa. Fita. Cartucho de escofoda-se. Quero. E aqui? Vai, pedra. Gente, foda-se. Já explorei. Tá ótimo. Seis horas da noite. Aí, vamos dormir a última noite que a gente vai entrar naquela árvore amanhã, mano. Vamos lá, baba. Entenderam? Vamos ter um dia longo. Dá para sair por aqui? Não dá, né? Ou dá? Nossa, é para dar, hein, mano? Graças a Deus. Não, não, não. Ai, ela não vira bicho. Cara, onde é que eu estou? Lâmina de machado. Cara, onde é que eu estou? Meu Deus. Eu quero ir para casa. Não lembro daqui. Como eu chego em casa? Meu Deus. É aqui? Ah, mano. Acho que é aqui. Quem que está batendo, filhos? Mano, onde é que eu estou? Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora. Eu juro. Aqui é a saída. Tão perto, mas tão longe. Deveu retornar a esconderijo. Eu estou tentando. Filho, como é que você sai daqui? Olha para o olho. E corre. Não. Aí. Tá, perfeito. Perfeito. Consegui. Ai, consegui. Eu preciso voltar para casa. Eu tenho uma hora. No meu peito, chora. Eu não vou conseguir, né? Todo mundo sabe que eu vou ficar para fora hoje. Uma hora para chegar em casa. Eu estou... Ai, tem os buracos. É verdade. Não. Cara, como que eu chego nos buracos? No meu peito, chora. É para cima? Ai, aqui. Ai, cheguei no meu buraquinho, mano. Felicidade. Ai, isso foi ruim, mano. Odeiei, odeiei. O passo foi esse? Eu já tomei no meu poço? Já. Isso significa que eu vou ter que tomar no meu cu. Cara, deixa eu pegar mais itens. Por motivos de... Eu não sabia que eu ia encontrar 25º inimigos. Cadê minha arma, mano? Ai, eu tinha esquecido da minha arma. Eu estava com as balas dela, mas eu não tinha arma. Como eu sou burro. Preciso consertar minha periquita também, mano. Ai, obrigado, viu? Tá, eu quero mais pílula. Eu quero mais. Não quero lampião. Cara, o que mais eu quero? Gasosa. Já tenho bala. Já tenho. Carregador de calibre médio. Até hoje eu não entendi como funciona essa porra. Falar a verdade para vocês. Cara, eu preciso de prego, né? Torcei para eu ter pego lá na minha casa. Aí. Vambora. O meu peito chora. Bota minha armadilha, mano. Eu não tenho prego. Onde que tá meu prego? Mentira que eu não tenho prego. Tá brincando comigo. Pula logo, cara. Eu tô sem prego. É urgente. Sai. Me dá prego. Cadê os prego? Cadê os prego? Cadê os prego? Gente, eu não acho prego. Fósforo. Gente. Gente. Eu não tenho prego. Cadê meus pregos? Eu comprei prego. Eu lembro. Pedra. Cadê meus pregos? Prego? Aqui. Aqui. O que é isso? Eu não enxergo. Não tô curtindo muito. Ai, tranca. EF. EF o que, louco? WRA. Falando o que, ô? Esquisito. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Por quê? Por que você fez isso? Fiz o quê? Para, cara. Dá minha luz de volta. Liga minha luz. O rádio tá pegando fogo. Cadê minha luz? Ah, no single lady. Por que que essa porra aqui, mano? Tá pegando fogo. Não, 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 não. Por que que você tá pegando fogo? Eu tenho que vazar daqui? Para. Cara, eu vou ficar aqui. Não tá pegando fogo aqui. O que que tá quebrando, velho? Cadê? Me dá a luz. É a porta? Ai, tem uma cadeira aqui, mano. Por isso que eu não consigo... Andar direito. Sai, cadeira! Quebrou. É o fogo. Duas horas. O que tá acontecendo, meu Deus? Mano, eu vou deixar desbarricado. Porque vai que começa a pegar fogo. Mano, que barulho é esse, cara? É a minha casa pegando fogo. Eu sei, mas... Não vai parar, não? Oxi! Que isso, barrica? Mas que porra, filho? Não, 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 não. Eu não vou morrer pra um... Me larguem! Tô fazendo um montinho em mim! Não para, não! Morre, filho! Que que é isso, cara? Acabou a bala. Acabou logo! Mentira, quebraram mais uma porta. Acabou a bala! Acabou a bala de tudo! Para! Preciso usar a pílula. Cara, é pra eu sobreviver essa porra ou não? Eu não sei! Eu tô sobrevivendo! Mano, olha o tanto de bicho, velho! What the fuck, cara? Agora não tem nada! Amadilha de urso, tocha... Cadê os corpos? Nossa, velho! Que horrível! Nossa, gastei tudo! Minhas balas! Minhas pílulas! Nossa, tudo! Minhas balas, porra nenhuma! Gastei nem metade! Tá cheio de bala aqui! É que não tava dando pra recarregar, que eu tava tomando um montinho, né, velho? Rádio! Está coberto de uma camada espessa! Mas meu rádio não pegou fogo? Nossa, mano, isso foi horroroso! Cadê os três? Peguei 500 reais com eles! 250! Cadê eles? Eu preciso comprar mais bala! Ah, eu quero meu... Ah, não! Eu tô full! Eu tô full! Cara, não aconteceu nada! Eu fui tudo na minha cabeça! Por que eu tô... Nem tomei dano! Ou quando... Acho que eu não troco o dia reseta, na verdade, né? E aí, cara? Eu vou até a árvore? Deixa eu ver como que eu tava em situação aqui, mano! Situação econômica! Cara, eu tô com madeira e prego! Só que foda-se! É que acabou a bala da minha 12, né, mano? Nossa, eu saí distribuindo bala à toa, velho! Acho que o meu maior erro foi esse! Distribuir bala, mano, à vontade ali! Mas foi gostoso, cara! Não vou mentir! Ai, mano, vamos até aquela árvore, então! Puta que pariu, velho! Nossa, eu tô suado! Meu, o cu não passa nem agulha! Nossa, foi horroroso! Aqui embaixo, né? Eu não vi minhas pilhas! Ah, eu tenho cinco pilhas ainda, mano! Um monte de pilha na mão? Aí! Entrar aqui... É só que eu meio um esperto, não é? Pra árvore! Alguém já tá fazendo esse barulho ruim? Eu quero ver essa casa aqui, mano! Tem alguma coisa nova? Não! Tá bom! Nossa, gente, eu tô me recuperando ainda! Foi horroroso essa noite! E o velhinho? Nova página do diário cinza! Deixa eu olhar meu diário, mano! Aproveitar que eu tô aqui! Diário! Ah, o pântano! Finalmente saí do estúdio! Não, não, não! Compressor quebrado! Ferro velho! O filho perdido! Explosão! Mapa! Dia 33! O aleijado! Não, já falei! Conheci um velho aleijado no vilarejo num dado! Ele é o único habitante vivo lá! Ele imporou pra que eu destruí a árvore! Destruindo a árvore! Ele afirma que primeiro eu preciso chegar... Não, eu já li isso! Porão sobre a árvore! Achei o porão debaixo da árvore! Infelizmente está completamente inundado! Não posso avançar mais longe! Parece que o corredor inundado é a única saída! Tanque de oxigênio! Eu já li isso aqui também, né? Dia 34! Tá, aqui eu não li! Não, eu li sim! Dia 37! A partir daqui! A árvore queima! Atei fogo nas raízes do porão! O fogo consumiu toda a árvore falante! Até agora eu continuo ouvindo os gritos! Parece que o aleijado tinha razão! A árvore é enorme e provavelmente continuar queimando durante toda a noite! Voltarei aqui amanhã! Dia 38! Cinzas! Funcionou! Somente cinzas restam da árvore! Sinto que estou me aproximando do final da minha jornada! Isso é possível? Calma, então realmente está chegando no fim! Ele acabou de me confirmar! Cara, se ele falou que está chegando no fim, eu vou... Eu vou esse episódio aqui, mano! Não sei quanto tempo ele vai ter, mas... Vai ser esse episódio inteiro até o fim! Cadê a árvore? Ah, ele está fazendo... Barulho de vento! Vou trocar minha pilha! Não adiantou nada! Ah, ele tinha apagado! Alô? Meu Deus do céu, mano! Loading! Deixa eu tomar uma aguinha, pelo amor de Deus! Aí, obrigado, viu? Onde que eu estou? Não dá para abrir o mapa... Dá para usar skill! Onde que eu estou, meu Deus do céu? Só cinzas restam! Onde é uma conquista? Uma casa aqui? Alô? Onde é que eu estou? Armário! Onde é que eu estou, meu Deus? É uma casa aqui? Tem uma casa aqui... Poço destruído! Mano, eu queimei a árvore 100%! Olha, isso aqui tudo era árvore! Olha como está... Cinza! Isso aqui é cinza de árvore, né? Nossa, está muito alto! De novo, eu não escuto nada! A estrada! Uma gosma incolor... É... SORF das achaduras no asfalto! O que é esse? Vamos, tem uma mochilinha aqui! Mochila! Tocha! Eu vou pegar! Placa! Placa arriscada ali! Darkwood! O que é esse cara aqui? Calma, é os corpos que estavam na árvore! É o velho aleijado do vilarejo! Fala com ele! Eu não vou matar ele! Não, não, não! Não vou matar ele! A estrada para casa! Mano, está cheio de gente aqui! O que é esse? Mano, é os caras que estavam na árvore! Olha essa porra! Olha! O pessoal tudo indo embora! Mais ou menos, né? Eles estão meio... Fossilizados? Sei lá! Tem que dar uma machadada em um para ver? Não dá! Nossa, deixa eu ver grudada! Mano, olha o tanto de gente, cara! Que horrível! Alô? Um caminhão! Vamos passar por aqui? Dá! Tem uma coisa no caminhão? Não, eu quero ver essa placa, mano! Placa de entrada! 25 km até a cidade mais próxima! Calma, mas qual que é o caminho certo aqui? Para baixo, tá! Mano, que doideira, velho! E o doutor, mano? Eu não encontrei mais ele, né? Nossa, bem que a última vez que eu encontrei já estava mais para lá do que para cá, né, velho? Alô? Mano, tá cheio de grama! Será que eu saí da Darkwood? Alô? Tá preto! Epílogo! Calma, acabou! Tem o epílogo, né? Epílogo é tipo... Igual o prólogo, só que no fim! Entenderam? Eu também não! Não sei o que é um epílogo! Cadê meus itens? Não tenho nada! Eu tenho a minha... Minha lanterna! Eu nem consigo apagar ela, mano! Onde é que eu tô, meu Deus do céu? Não, eu não vou ter que ficar andando pela floresta! Fala pra mim que eu não vou... Alô? Olha pra frente, cara! Olha pra frente! Seja inteligente! Eu falo isso enquanto eu olho pra trás, né? Pro lado! Metei o pé, foda-se! Não tenho... Não tenho limite de... Mentira! Que eu voltei pra onde eu tava! Campina seca! Cara! Energia solar! Energia elétrica! Eu saí mesmo? Sai! O que que eu vou fazer? Consegui o caminho! Consegui a rede elétrica! Tem mapa? Não tem porra nenhuma! Cheguei em algum lugar! Onde que eu tô, meu Deus? Eu saí! Eu saí da floresta, gente! Pelo amor de Deus! Aqui parece um lugar comum! Tem uma porca gigante no chão! Tem uma pessoa aqui! O que que se foram? O que que se foram, louco? Quem vai comer o pão agora? Ah! Ah, o pombo! Tá falando pombo! Não dá pra entrar nessas casas? Acho que não, né? Isso aí! Mano, eu cheguei na cidade! Tipo, gente de verdade! As coisas funcionam! Olha uma amarelinha! Olha uma amarelinha! Um, três... Não sei pular amarelinha! Desenho! Amarelinha! Não entendi! Esqueci também como joga! Olha, mano! É 3D essa porra! Uma velha! Vizinho! Meu vizinho do primeiro andar! Como assim? Bom dia! Bom dia pra você! Como assim meu vizinho do primeiro andar, mano? Dua Lipa! Essa é minha escadaria! O que que é Dupa? Mentira que aqui é meu apartamento! Estranho que ninguém nunca tenha tentado roubar! Ah, em coração! Provavelmente é obra daquele revoltadinho do terceiro andar! Eita! Chefe! O cara tá caído aqui, mano! Tem um troco? Puta! Não vou tá tendo, mano! Trancada! Tem chave? Não! Você vai acordar meu filho! Suma daqui! Vai entrar aí! Ai, não dá! Oxi! Não tá entendendo nada, mano! Eu tô no meu apartamento? Mano, e aí? Ah, se o jogo acabou agora, eu vou falar pra vocês! Não entendi porra nenhuma! Boa tarde! Ah, não é aqui! Tudo bom, senhora? Que dia lindo lá fora! Bom vê-lo, senhor! Não vejo há algum tempo! É, eu tava perdido numa floresta cheia de canibais! E cogumelos! E... E... Demogorgon! Que bom que ninguém foi me procurar! Ainda estão verdes! Mesmo que nunca tenha visto ninguém cuidar delas! Quem sabe elas se alimentam das bitucas de cigarro? Que isso? Velho tapete! Aqui é minha casa? Dores! Onde que é minha casa, mano? É aqui? Imagino que não! E aqui? Imagino que não! Ô, velha! Onde que é minha casa? Eu esqueci, senhora! Você lembra? Faz tanto tempo! Dua Lipa! Alguém gosta muito da Dua Lipa, mano! Mano, o que que tá acontecendo? Dá pra ler isso? Deixa eu enxergar lá dentro? Uma porta aqui, hein, mano! Aqui é minha casa? Não! Eu não queria entrar em casa! Eu achei que era o meu vizinho! Lar doce lar! Ah, eu cheguei em casa? Meu armário! Esse é meu armário! Retirar seu casaco? Vou tirar meu casaco, mano! Ai, tirei meu chapéu! Trancada! Não quero sair do meu apartamento! Aqui tá meio escuro, né? Uma nota foi deixada na mesa! Cadê a mesa? Nota! Eu fiz um pouco de sopa pra vocês! Quente, ó! Quem que fez essa nota pra mim? Forno! Meu fogão é um gás velho e confiável! Ainda tem um pouco de sopa na panela! Cara, vou ligar! Comer uma sopinha bem quentinha! O cheiro se difunde por toda a cozinha! Cozinhar! Eu pego o maior prato que encontro debaixo da pia e coloco um pouco de sopa nele! Não é lá grande coisa, mas já é o suficiente! Eu não me lembro da última vez que jantei em casa! Ai, que gostoso! Olha! Cenourinha! Gostei! Uma bela pratada que eu meti, hein? Vai mexer de novo? Sair, tá! Meti aquela pratada já, mano! E aqui? Ai, banheirão, mano! Dá pra fazer um xixizinho? Máquina de lavar! A máquina de lavar é frânia! Passei dois anos... Dois dias na fila pra consegui-la! Uma lavadinha na mão, né? Ah, e escovar o dente também, se fosse bom... Faz um mês que você não escova, né? Mal consigo parar de pé! Tomaria um banho amanhã! Fecha a porta que a gente não é mal educado! O que que tem aqui? Brancada! E aqui? Ai, que susto! Oi, Suzete! Ai, meu cachorro! Mascote! Bom garoto! Você tá meio longe pra fazer carinho no cachorro, né? Calma, vai de novo! Aí, aí, aí! Vamos fingir que eu não fiz aquilo antes! Perfeito! O que que tem aqui? Tecido! Chave do quarto! Mais tecido! Nossa, tô rico, hein, mano! Meu aparelho de TV! A Ruben em preto e branco! Um verdadeiro luxo! Infelizmente, está quebrada! Sofá dobrável! Vou pegar minha lâmpada! Ah, não queria fazer carinho no cachorro, mano! Cafundi! Eu tenho que dormir no sofá? Eu sou muito cansado! Eu preferia deitar numa cama normal! É que eu não vou estar sabendo onde que é a cama normal, viu? Dá pra arrastar o armário? Cara, não é possível vai ter alguma coisa aqui embaixo! Mas eu vou arrastar, tá ligado? Ele me permite? Ah, aparentemente não tem nada, hein? Ah lá, se não tinha! Porra nenhuma! Ah, onde que é meu quarto, mano? Trancada! Ah, peguei a chave, né? Barre car? Puta, não vai estar dando, né, velho? Não tem madeira! Meu quarto! Ah, não tem porra nenhuma no meu quarto, mano! Tem uma cama! Esta é minha cama! Os lençóis brancos estão amassados como se eu tivesse acabado de acordar, finalmente! Eu sinto minhas pernas doloridas se curvando! Meu corpo se tornando pesado e esmagadoramente letárgico! Foi uma jornada difícil! Trinta e oito dias de tormento humano! Ah, é os dias que eu fiquei lá, né? E dormir! Um calor relaxante recai sobre mim! Um calor de segurança e felicidade! Tá, sentei na cama! Eu vou deitar? Vou tirar o sapato, né? Deve estar cheio de cogumelo, lama, pedaço humano... Coisas padrão! Meteu a deitada ali, calçadinhos e camiseta mesmo e foda-se! Ah, e se cobriu! Boa! Ah, mas não entendi, mano! Acho que vai acabar, né? Vai passar um homem... Um chupacu aqui! Bem, aventurança! O sussurro da floresta se estende ao horizonte! Manteve o estranho acordado por muito tempo! O sussurro da floresta se estendendo ao horizonte! Manteve o acordado por muito tempo! Eventualmente, a fadiga se apossou dele! E o homem caiu num sono profundo e muito desejado! Vai passar um chupacu aqui, 100%, mano! Queimar a árvore abriu a estrada de casa para muitos habitantes, angustiados da floresta! Somente três renegados que se vestiam de sucata e trapos choraram sobre os enormes restos carbonizados! Calma, os três? É o vendedor? O lobo finalmente satisfez a sua fome sem fim! Após terminar de roer cuidadosamente o último osso que restou da irmã da Senhora das Galinhas, ele desapareceu em seu esconderijo! Supostamente, ele passou o resto da sua existência, perseguindo a própria cauda! Cara, ele comeu a irmã da Senhora das Galinhas! E eu ajudei esse pífio! E aí? A mulher que vivia com as galinhas abandonou sua cabana e viajou para a floresta em busca da sua irmã! Desde então, sua casa é habitada apenas por galinhas silvestres! Caralho, cara! Então eu ajudei a filha da puta do lobo! Mano, eu não entendi a parte dos três, mano! Eles que são o causador de tudo? O menino com violino esperou muitas semanas pelo retorno do estranho! Ah, tadinho, mano! Seu corpo crescia a cada dia, e ele temia logo não poder mais tocar seu violino! O esconderijo no pântano se tornou sua nova casa, que ele nunca mais deixou! Ah, mano, eu... Tinha como trazer ele comigo? Eu não tentei, né? Eu nem lembrei dele! Piotrek se ergueu acima das copas e a árvore em seu foguete, feito de sucata! Calma, não era o Piotrek que caiu? Ele sorriu ao me ver! Pela pequena janela de plástico de sua espaçonave, as estrelas da Via Láctea se afastando a uma grande velocidade! Calma, então quem que caiu lá, mano? Não foi o Piotrek? Ou foi? A cabana com barricadas no pântano se tornou uma prisão para as três crianças! O garoto mais velho, mantido trancado em seu quarto após a tentativa de escapar, se lembraria por muito tempo da sua única jornada através da floresta e da visita à casa coberta de cogumelos brancos! Calma, então as três crianças ficaram presas lá... E a mãe deles? O que aconteceu com a mãe deles? Essas crianças que ele tá falando é a filha daquela moça! O habitante da cabana no ferro velho foi até a floresta, seguindo os sussurros distantes! Ao se aproximar de seu destino, ele ficou preso entre as enormes raízes da árvore! Logo, pássaros famintos começaram a se empilhar sobre seu grande corpo! Sentindo sua morte iminente, ele começou a tentar se libertar desesperadamente das raízes que o prendiam! Enfraquecido após uma longa viagem, ele não conseguiu espantá-los e caiu com a cara na lama! Naquela poça, ele viu seu reflexo, uma grande cabeça de caramucho! Ah, valeu então que nunca tinha tido um sonho tão estranho antes e desejou acordar! Quem que é o habitante da cabana é? Tinha um habitante na cabana? Mano, não entendi nada, não lembro quem que é esse cara não, fala a verdade! Começou a se libertar... Não entendi, eu não lembro quem é esse cara, velho! É o cara do caramujo? É que o caramujo não era um cara, era um caramujo! Bem grande, inclusive! Aham! Mentira que acabou, não vai explicar mais nada! Jogo? Por favor, me explica alguma coisa! Não sobe créditos, não! Darkwood foi trazido a você pela SD Wizard Studios! Nossa, velho! Eu queria ter entendido essa história, velho! Mano, nossa, que jogo bom, mano! Que joguinho bom! Deixa eu tirar meu cursor! Cara, é que eu não entendi direito! Tipo, não tava só na minha cabeça isso tudo, né? Minha primeira... Minha primeira... Meu primeiro pensamento é esse! Tudo se passou na minha cabeça! Porque aqui fora, tá tudo igual! O pessoal tá vivendo como sempre! Tem até, mano, árvore, plantinha... O pessoal notou que eu sumi! Ou seja, não passou tudo na minha cabeça, né? Eu passei lá os 38 dias! Mas, tipo... Quem que era o doutor? O que que eu fui fazer lá, mano? Eu entendi que... Eles... Eles tinham... É uma doença que eles meio que ficaram presos lá e começou a crescer árvore em volta! E eles meio que... O mundo de fora meio que renegou eles! Alguma coisa assim! Meio que tinha de Kino Kyojin? Alguma coisa assim! Olha o pessoal da tradução aí, ó! Diego Tissusso, Oliveira Onishi, Franklin Magno, Bruno Magalhões, Lui Lavaldski e Yuri Nicolai! Cara, Yuri Nicolai é Brazilian? Mas, enfim... Aí eles meio que renegaram a rapaziada ali pra não espalhar! Foi isso? Gente, eu não entendi nada! Eu tô meio triste! Eu tô meio triste! Queria muito ter entendido, velho! Eu vou urgentemente, assim que acabar esse vídeo... Mano, procurar a história do jogo! Porque é fantástico, velho! Eu voltei finalmente pra minha casa! Tinha até uma sopinha! Mano, tinha até uma sopinha esperando por mim ali, tá ligado? Que gostoso, velho! Que gostoso! Mas, enfim, velho! O jogo... Mano, muito bom! O melhor jogo de terror, talvez, que eu já tenha jogado! De verdade! Nossa, o som é muito bom! É porque talvez não dá pra perceber, porque na edição eu dou uma abaixada um pouco no volume! Porque fica muito alto, velho! Fica muito... Cara, é uma... É bizarro! Fica muito alto! Você só ouve o jogo e é... E é muito real os sons, né, cara? Os sons desse jogo, eles são perfeitos! Não tem nem o que dizer! O gráfico é muito bonito! É bem diferente! É por cima, né, mano? São pouquíssimos jogos de terror que se arriscam a sair do primeira pessoa, né? E esse aqui se arriscou e deu bom, viu, mano? Porra, que joguinho bom! Musiquinha! Fantástica! História! Mano, pelo que eu entendi, boa! Tem até uns easter eggs, né, mano? Muito da hora! Eu só entendi esses montes de lixo que a gente pega durante a história! Porque o meu diário era cheio de lixo, né? Um monte de item, nada a ver! Que eu só pegava e... Servia pra nada, falar a verdade! Aquilo lá eu não entendi! O que mais que temos? Personagens! Cara, todos os personagens muito da hora! Muito bem desenhados, né? Tudo bem que eles são 2D, que é só uma foto! Além do modelinho deles! Mas todos, cara, muito bem feitos, viu? Mas o que ganha nesse jogo é o som, velho! O som dele é perfeito! Dá um medo do caralho! Mas enfim, gente! Esse foi Dark Wood! Espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês tenham entendido mais do que eu! A gente vai ficando por aqui! Até o próximo vídeo! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!